E aí, queria dizer que o clube atlético é maior que o Santos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, junta, junta, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético, Grêmio, Internacional, eu tô falando de todos os times, pra todos os times terem raiva de mim mesmo, pros caras me arrebentarem no Twitter, vocês, nenhum clube do mundo é maior que o Santos, nenhum, nenhum, nenhum clube do mundo é maior que o Santos, sabe por quê? Porque o Santos jogou o Pelé, no seu clube não teve o Pelé, só o Santos teve o Pelé, o Pelé é maior que o Corinthians, que o São Paulo, que o Santos, que o Santos não, não sei, talvez não, que o Flávio, todo mundo, não pode, o que vocês, o que o presidente aí, esse aí, esse presidente que não fala o nome dele, falar que vocês são maior que o Santos, tá brincando, a camisa do Santos, quando ela chega no Japão e chega do Atlético Paranaense, chega do Curitiba, chega do Flamengo, chega do Santos, para o aeroporto, só que os dirigentes do Santos, do passado e talvez do presente, não tiveram entendimento do que é o Santos, o Santos é a referência do futebol, os títulos que o Santos tem, os jogadores que o Santos fez, os jogadores que o Santos fez para a Copa do Mundo, os jogadores que o Santos fez para todos os clubes do futebol mundial, olha aí o Rodrigo, não é ídolo do Santos, mas ele joga no Real Madrid, 200 milhões, o Santos não pode e não deveria ter sido, de uma certa maneira, desonrado do jeito que foi, mas eu não vi ninguém do o Santos, jogador, aí vem um babaca como eu, um otário como eu, brigar com o Atlético Paranaense, os caras vão me quebrar e eu não tenho medo disso, vocês, é um grande clube, vocês tem um clube maravilhoso, mas vocês não são 10% do que é o Santos, porque eu não sou santista, mas eu respeito o Santos, se tem um time que eu gostei de jogar foi o Santos, meu irmão, eu ter vestido a camisa do Pelé e não ter jogado absolutamente nada, 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 acho que eu fiz quatro gols lá, mas eu vesti a camisa do Pelé, quem nesse mundo teve a oportunidade de vestir a camisa do Pelé, número 10, quem nesse mundo nos 50 anos do Pelé fez gol de falta, foi eu, mais ninguém, quem recebeu a faixa de capitão do Pelé no José Piazza ou no San Siro, foi eu, o mini craquinho, Neto, aí é que delícia falar essas coisas, quem ganhou a camisa do Zico hoje, que eu ia lá no cinema na pós com o Cachelinho, para assistir o Canal 100, Sérgio, Marco Belo e meu querido Souza, para ver o Zico, para ver o Marco Antônio, para ver o Carlos Alberto Pitinho, para ver o Roberto Dinamite, para ver o Edivaldo lateral direito, para ver o Paulo Vitor, para ver o Raul Plasma, para ver o Flamengo, para ver o Canal 100, o Atlético Paranaense é um time muito grande, muito maravilhoso, mas não precisa fazer o que fez com o Geninho, não precisa ter essa arrogância, não precisa colocar o Santos, e quando você fala do Palmeiras, você não pode falar do Palmeiras, você não pode falar do São Paulo, o que que o Santos ganhou, o Corinthians e o Palmeiras e o São Paulo, quem é o tricampeão do mundo? toca o hino do tricampeão do mundo, tenha, isso, toca aí, vamos lá, Souza representando, Souza representando, agora toca do bicampeão do mundo, toca um pouquinho mais arte para o Henrique que tá aqui, já precisa cair maconheiro, velho, não tem, ele sabe disso, quem é ele sabe disso, vamos lá, agora toca o hino do título mundial do Atlético Paranaense, toca, agora não tem, né, agora toca do bicampeão do mundo, do bicampeão do melhor de todos, pode tocar, pode tocar, toca do Santos, não, eu quero o hino, o hino do Santos mais forte, vai Roberta, olha o fígado do Roberto, toca o Santos, toca o cara do Santos, os direitos que muitas vezes é da Globo, da Band, do Raio que o parca, vocês botam pica-pau, vocês botam filme, telecine, vocês não botam o jogo do Santos de domingo, vocês fazem isso com o Santos, sempre fizeram, a imprensa sempre fez isso com o Santos, é mentira minha, eu não falo do Santos nos donos da bola, você fala, não fala, porque a gente precisa dar audiência, ah, o Santos não dá audiência, é o cacete, vamos lá então, vamos só comparar, Souza, lê pra mim, mas lê igual eu tô falando, Souza. Eu não consigo, isso aí é só você mesmo, brasileiros, ah, oito do Santos, é isso mesmo? Oito! Um do Atlético Paranaense, Copa do Brasil, um a um, Sul-Americana, que é a segunda divisão que a galera fala. Segunda divisão! Da Libertadores, dois, Libertadores, três, ali não tem nenhum do outro lado, Mundiais, dois, e ali também não tem nenhum do outro lado. Mas pera um pouquinho, quem que é maior aí, Mercobelo? De história! E o Atlético Paranaense, vai ter aí os atletas, os torcedores, vão me xingar, vai ter no Twitter, os caras da torcida, vão querer bater em mim quando já quis, já, em determinadas vezes que eu fui lá na arena, aquela coisa, não tô nem aí. Mas eu não deixo de colocar a grandeza do Atlético Paranaense, mas falar isso do Santos, eu, eu respeito o Santos. Marco Belo! Boa tarde, Neto, acho que até os torcedores do Atlético Paranaense sabem, né? Pra você ser maior, menor, não é título, não é torcida, é uma mistura de tudo, é tradição, é estádio, é infraestrutura, mas principalmente tradição, e o Santos é o time mais tradicional, o Atlético Paranaense, de uns tempos pra cá, é muito bem estruturado, mas pra ser maior, precisa de décadas, talvez um século ainda. É o seguinte, tem os gols do, tem gol do Santos aí, que é o maior clube do mundo, tem gol do Pelé, tem gol do Neymar, tira o GC, tira o GC. Pô, tem time nesse país aqui? Vamos lá, tem time nesse mundo que revelou tantos craques como o Santos, Marco Belo? Não. Eu não sei se tem. É impressionante o que acontece lá na Vila Belmiro, o Santos revela a cada cinco, seis, sete anos, um jogador absurdo, né? Agora o Marcos Leonardo, que tá lá. Ah, Yuri Alberto, que tá indo pro Corinthians, dá onde que é, do Santos. Pois é, jogadores craques. Olha o Neymar. Jogadores craques. Robinho, Diego, Neymar. Ganso. Ganso. Giovani. Não vou falar nem de Doval. Giovani. Não vou falar nem de, não vou falar de Coutinho, não vou falar do seu Zito, não vou falar do Pepe. Não vou falar do Gilmar do Santos Neves, o maior goleiro da história do futebol brasileiro, que quiseram acabar com a vida dele, a cambadeira de vagabundo. Giovani, Neto. Giovani, monstro sagrado. Agora, um time que tem esse negão maravilhoso, olha lá contra o Boca, contra o Boca lá. Eu já tô quase fazendo cocô na calça, por causa do Corinthians, pra terça-feira que ele vem. Ele foi lá, com os caras, arrebentou os caras lá. Eu acho que foi dois a um esse jogo. Onde tem o Pelé, ninguém é igual. Aí, ó. Vamos lá, Souza. Olha lá, Edu Dracena, monstro. A verdade é que o Atlético, ele veio pra ficar. Foi um time que surgiu. E ficou na primeira divisão. Desculpa, Seu Lima, que tava lá beijando a traça. O maior coriga da história é o Seu Lima, volante. Olha o Neymar. Ele veio pra ficar, né, Crack Neto? Ele veio pra ficar, ficou, mas assim, não se diz que um clube é maior pela sua gestão. A gestão do Atlético é uma gestão que também merece destaque. Neymar, volta pro Santos, Neymar. Quando você olha pra o Santos, você lembra de Pelé. E quando você fala do melhor jogador do planeta... Você lembra do Pelé e do Santos. Você lembra do Santos. Então, você não pode querer, pela estrutura do clube que tem hoje, querer apagar a história que existe no Santos. Nossa, esse gol. Serginho Chulapa, monstro sagrado, Juari, João Paulo, ponto de esquerda. Esse gol em 84, campeão paulista. Giovanni Monstro, monstro. Aí, ó, 5x1 contra o Fluminense. Eu lembro desse jogo. Giovanni Monstro. Ah, desculpa, hein. Com todo respeito, o que merece. Eu acho. Fábio Costa, Rodolfo Rodrigues, Marola. Isso é falando de goleiro, né? Sabe o que eu acho, né? O que você acha, Marco Belo? É aquele negócio de autoafirmação. Sabe quando você não é e você quer ser? Você precisa ficar falando. Lá em Curitiba tem aquele negócio de não existe 12 grandes. Bom, Curitiba é maior que o Atlético pra mim. É, não. Lá não tem... Pronto. Tem esse negócio de não existe 12 grandes, a gente é grande. E precisa ficar falando. Aí é isso que tá acontecendo. E pra mim, o Curitiba é muito maior que o Atlético Paranaense. Pronto. O Conto Pereira é muito mais bonito. O senhor Henrique Andrade é o maior treinador da história do futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro no Curitiba. E o Curitiba é maior pra mim. Pronto, eu posso dar a minha opinião? Ele pode falar, eu posso falar também. Bota a imagem do Pelé. Bota a cara do Pelé. Do Pelé. Esse é o Neymar. Esse aí, ó. Aí, ó. Você é Pelé, irmão? Você é Pelé? Só isso aí, ó. Você é Pelé? Atrás Lima. O outro, desculpa, que eu não sei quem é, não sei quem que é. Você é Pelé, velho. Esse país aqui tem que respeitar o Pelé. Pode ser o Almir, eu não sei. Mas, sabe quantos gols o seu Pepe tem no Santos? 460. Se juntar, todo jogador da história do Atlético não tem 460. Se, um... Se juntar. Transcrição e Legendas Pedro Negri